Boas pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou testar a Bengala Tricolorins da Cialfir. Cada saqueta traz 5 unidades. Elas são tipo umas bengalas que normalmente usam-se em bolos de aniversário, mas estas aqui não são muito bem para bolos. Ora, aqui está então a Bengala Tricolorins, Bengala de Palo, categoria F1. Cada caixa traz 25 gramas de matéria ativa, ou seja, 5 gramas por cada uma. E tem aqui também a forma de acender, segurar com a mão e depois então acender. Estas bengalas aqui são diferentes das outras, porque as outras normalmente vêm em aros de ferro e estas aqui são em aros de pau. E uma coisa que eu também estive a ver, depois de abrir aqui, estão só agarradas através deste papel, que é muito frágil, e se calhar acender com a mão até temos o risco de isto cair ao chão, mas é isso que vamos experimentar. Vou acendê-las tal como elas vêm, acendo aqui nesta extremidade com o papel e depois vamos então lá ver se ela dá as 3 cores que diz que dá. A partir delas vão dar 3 cores, vamos então lá experimentá-las e ver como é que isto corre. E caralho, anda a luz, fogo. Começou com uma luz meio avermelhada. Vixe! E caralho, agora é verde. E caralho, é mesmo verdade, isto aqui para pôr num bolo, se fosse dentro de casa, encaixa e cabelos a todos. E caralho, poça, caralho, é mesmo intenso esta luz, fogo. E para já ainda não caiu, por isso que o papel até está a fazer o seu trabalho bem. Olha, eu só vi aqui duas cores. Para lá de estar aqui duas. Uou! Estou a ver o vermelho, este aqui que é tipo amarelo e depois o ver. Fazem guarda fumo, porra! Que é fixe! Bem, vou testar agora os dois que faltam. Este aqui era o que eu tinha aberto e prendeu só aqui com um bocadinho de arame, porque isto vai camando por ali fora e vai desaparecer. E o efeito que faz até é bonito. Agora as três cores, não sei se deve ser o vermelho, amarelo e verde. Deve ser isso. E bem, foi então este vídeo. Pessoal, até são fiches. Faz mesmo muito fumo. As três cores são mesmo o vermelho, o verde e o branco. No final dá aquela luz branca. Se gostaram então do vídeo e não se esqueçam, deixem o vosso like, comentem o que é que acharam, subscrevam o canal e até ao próximo vídeo.